Oi, Marina! Oi! Tava morrendo... Essa aqui é a Silvia, minha esposa. Como vai? Tudo bem? Tá boa? Oi. Como é que você tá? Tá melhor? Ah, tô ótima. Bobagem. Nada grave, besteira, sangramento da gengiva. O pessoal exagera. Imagina. Eu tava em São Paulo. Fui roteirizar um filme. Que gênio é! Armando, já te convidou? Pra quê? Não é porque... Como tão terminando as gravações do especial e é o primeiro trabalho dele aqui na TV, a gente vai dar um cozido lá em casa. Uma coisa formal, assim, tipo, confraternização. Tem. Não, não precisa. Já acabou. Não tem problema nenhum. Com a filhão então. Obrigada. Escuta você, hein? Diz. Te invejo. Ah, é? Por quê, hein? Por quê? Você tem uma filha linda. Tua casa linda, você. Escuta. Ele quis me cortar. Mas eu não quis escutar. Fiz bem. O que passou? Vamos, tá? Olha, eu só quero te dizer mais uma coisa. Não tenha raiva de mim, tá? Muito menos dele. Eu tô com vontade de jogar essa travessa na tua cara. Como se fosse você, julgava. Mas acontece que eu não sou você. E nem quero ser. Porque eu não vou desistir de mim mesmo. Nem da minha família. E nem do meu homem. Vá embora, por favor, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.